Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu só não quero te pedir nada e hoje estou aonde, gente? Estou na 25 de março de New York, também conhecida como Chinatown. New York! Concrete jungles wear dreams on me! Todo mundo sabe que eu sou a pessoa mais louca barra obcecada pela 25 de março lá em São Paulo. E como eu vim aqui passar essas miniférias em Nova Iorque, eu falei Bem, eu preciso ir, na 25 de março de Nova Iorque. E aí eu pesquisei e vi que o centro comercial popular daqui de Nova Iorque é Chinatown. Aí eu li lá, bom, famosa pelos grandes centros comerciais dos chineses, muitas lojas chinesas, comércio de coisas falsificadas, grande quantidade de bugingangas, eu falei assim, definitivamente Chinatown é a 25 de março americana e cá estou. Não gesticula muito, você vai bater em alguém daqui a pouco. Você quase acertou a moça que passou. Desculpa, moça. Aqui tem várias lojas que são bem famosas, tipo, famosas ou por ser coisas muito baratas ou por ter, tipo, aqueles souvenirs de Nova Iorque bem baratinho também. E tem uma loja que se chama Ad Itibam, que é uma loja de doce e de coisas muuuito diferentes. Infelizmente a maioria das lojas daqui não deixa a gente filmar. Então eu vou só mostrar pra vocês o que eu comprei no Ansa Collin daqui de Nova Iorque ou também num outro rolê de testar e experimentar coisas diferentes e estranhas. Uh, o que será isso, Maíra? Você vai ficar sabendo no momento certo, tá? Olha isso aí. Vamos agora pra loja Ad Itibam que tem uma série de coisas muito loucas, que é tipo assim, eles vendem fruta seca, flor seca pra comer, carnes tipo assim, parece carne seca, só que é tipo de vários bichos. Eu não vou comer nenhum, tá gente? Se você viu qualquer doces estranhos asiáticos aqui no YouTube, eu tenho certeza que nenhum deles foram tão exóticos e esquisitos quanto do Ad Itibam. É sério, gente. Eu tô ficando até com um pouquinho de medo. Vamos ver o que tem lá e vamos comprar umas coisinhas. Música Aqui em Chinatown, cara, é um bairro que começou lá em 1840, mas o primeiro imigrante chinês que foi registrado aqui foi em 1858. Sim, eu decorei datas. Antigamente aqui era muito, muito, muito perigoso, então a maioria do comércio que rolava aqui, tudo fechava muito rápido, porque era tão violento, tão violento que ninguém vinha aqui fazer compra nem nada. Mas com o passar do tempo e com a vinda de mais chineses e com o avanço da economia chinesa, aqui acabou virando um centro comercial, tipo, muito, muito incrível. Tanto é que aqui é a segunda maior concentração de chineses, só perde pra China daí, né, gente? Porque daí você tem uma concentração maior de chineses fora do país, não sei se é possível. Se for possível, por favor, me avise nos comentários. Mas basicamente é isso. Como tem todo aquele rolê que os chineses fazem muitas coisas falsificadas, então tem muita coisa de marca aqui que não é real oficial. Mas a galera toda vem aqui comprar bolsa de marca, vem comprar óculos de marca e vem comprar os souvenirs também. E, meu, experimentar restaurantes louquíssimos, assim, com coisas que a gente não vê normalmente no nosso dia a dia. Eu não gosto muito de ver, tem uns pato que dá até dó, mas enfim, é isso. Vamos ver outras coisinhas. A gente veio almoçar aqui num restaurante de ramen e, meu, tô me sentindo muito na liberdade. China Town é muito tipo uma fusão híbrida de liberdade e 25 de março aqui dentro. E os lamens aqui são muito baratos, perto dos lamens que ficam lá em Manhattan, Manhattan mesmo. Por exemplo, aqui um ramen fritariano é 8 dólares. Mano, vende com um negoção assim. Vocês vão ver quando chegar o meu. Incrível. Tô me sentindo muito a blogueira de viagem, meu. Vem comigo. Keep it coming, love. Momento blogueiro. A gente veio aqui numa padaria de China Town que chama Taipan Bakery. E tem umas coisas... Tudo aqui tem chá verde. Tudo é verde, tudo tem chá verde. E aí a gente comprou um negócio de chá verde pra experimentar. Também comprei um cheiro de morango. Queria de banana, mas não tinha banana. Pedi um cheiro de morango e o oito pediu um tiramisu. Essas coisas eu vou experimentar num vídeo em que eu mostro coisas esquisitas que eu comi aqui nos Estados Unidos. E essa é uma padaria muito louca, porque as pessoas falam com você gritando e você não sabe se tá falando com você. E elas respondem pra você em mandarim e vocês não sabem o que ela tá falando. Mas é muito legal. Pelo menos as coisas tão bonitas. Se elas são gostosas ou não, você tem que assistir esse vídeo pra descobrir. Vou ver o tiramisu. É gostoso? É gostoso? Vamos comer ainda. Toma. Agora, esse pastelzinho de Belém verde você só vai descobrir no outro vídeo. Muito bem. Essa pracinha aqui se chama Columbus Park. E tem vários velhinhos que ficam aqui fazendo Tai Chi Chuan de manhã. Só que por motivos de que eu não acordei de manhã, eu não vi nenhum velhinho fazendo Tai Chi Chuan. Mas eu li na internet o que eles fazem sim. Está escrito na internet. Ou é fake news ou é real. Enfim. Esse aqui foi esse rolê pela 25 de março mostrado com liberdade. Aqui de Nova York. Se você quiser ver as coisas que eu comprei aqui, fica ligado no vídeo de Ansa Collin. Coisinhas de Nova York. Que você vai ver tudinho lá. Ok? Deixa aqui nos comentários qual foi a coisa que você mais gostou daqui de Chinatown. A mim me gusta quando eu vou a Chinatown. E eu quero saber o que você mais gostou daqui. O que você gostaria de ter feito aqui no meu lugar que talvez eu não tenha feito. Algumas coisas aqui me assustaram. Me assustaram. Tipo, patos pendurados. Lojas com tartarugas dentro. Não gostei muito. Mas tudo bem. Tudo bem. Outra cultura. Vamos, né? Não vamos ficar sem presa nisso não. Então tá bom. Se você viu esse vídeo até aqui, quer dizer que você gostou. Quer dizer que este canal merece a sua nobre inscrição. Se inscreva aqui nesse canal pra ver mais vídeos que eu gravei aqui em Nova York. Ou na minha vida normal. Porque não é normal na minha vida estar em Nova York. E também deixa o like aqui pra eu ver que você gostou, que você curtiu. E pro YouTube perceber que você me ama e como eu te amo de volta. Fechado? Um beijo, paz e amor. E tchau, tchau. Tchau, tchau.